Pedindo logo desculpa pro pessoal aí que é meus fãs, rapaz, mas é que essa semana eu fui humilhado pelo meu avô, fui inventar ele levar na revoada, cê sabe, né, que eu sou fodinha, papai é foda, mas vovô é que é o fodão. Como é que foi vovô, vai? Bota, 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 tira, tira, tira. Bota, 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 tira, 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 tira. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. Bota, 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 tira, tira, tira. Bota, 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 tira, tira, tira. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. A doida, vovô, vem alucinado, moço. Cê é doida e cê é o rei da cacimbinha, rapaz. Lá em São Paulo, eu era tenor, sabe? Cê é a melhor banda do Brasil, moço. Bora com a gente assim, vai. Verrei vovô pra revoada, borrou e doidou. Com dois copão de caturaba, caindo no bololo. Essa menina tá bebendo, ela tá de jujujum. Tem rapaz que tá de oi pra pegar do seu bumbum. Ai, manhinha, o bicho vai pegar. Deixa o suco cá ligado, que agora vai chegar. Bota, 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 tira, 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 tira. Capim Grosso, Bahia. Bota, tira, tira, tira. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. É mesmo? Bota, bota, bota. Tira, tira, tira. Bota, bota, bota. Tira, tira, tira. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. Eita, vovô, velho doido, moço. Puxa o sonho, Gilberba. E as meninas vai se balançando no paredão. E chegou o vovô, criado num leite de cabra, num bocotó forte. Mas aqui tem negócio de precisar de azulzinho, não, moço. Devei foco pra reboada. Porro e noido com dois copões de catuaba. Caiu no bololo. Essas meninas tá bebendo, ela tá de jujujum. Tem rapaz que tá de oito, pra pegar no seu bumbum. Ai, maninha, o bicho vai pegar. Deixa o sol do carro ligado, que agora vai chegar. Bota, bota, bota. Tira, tira, tira. Bota, bota, bota. Tira, tira, tira. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. Bota, bota, bota. Tira, tira, tira. Bota, bota, bota. Tira, tira, tira. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. Bota, bota, bota. Tira, tira, tira. Cê não tem experiência, cê tá perdendo pra sair, menino. Bota, bota, bota. Tira, tira, tira. Esse aí que tá de fazer cair o furique da bunda, moça. Ele é o focão, o rei da caciminha. Se tem que fazer suar o suvago. Ah, Maria, moça. Bora ver o que tá aí. Mais de dois mil anos atrás, inclusive mandar um abraço aí pra Tauzizas e o Leite. As meninas boas, meninas de família que eu conheci lá no Brega, em São Paulo. Na época que eu era tenor, sério. Fui no cabaré, fiz o que eu quis. Várias novinhas doidas pensam num dia feliz. Ela me conheceu, perguntou de um falcão. Vai pagar no dinheiro via Pix ou cartão. Esse mundo tá doido, isso não é normal. As novinhas vêm com o Pix, eu passando meu PayPal. Esse mundo tá doido, isso não é normal. As novinhas vêm com o Pix, eu passando meu PayPal. Esse mundo tá doido, isso não é legal. Ah, Maria, moça, que suingueça, virado de bateria, isso é muito doido, ó. Esse mundo tá doido, isso não é normal. As novinhas vêm com o Pix, eu passando meu PayPal. Foi no cabaré, fiz o que eu quis. Várias novinhas doidas pensam num dia feliz. Ela me conheceu, perguntou onde é o falcão. Vai pagar com o dinheiro via Pix ou cartão. Esse mundo tá doido, isso não é normal. As novinhas vêm com o Pix, eu passando meu PayPal. Esse mundo tá doido, isso não é normal. As novinhas vêm com o Pix, eu passando meu PayPal. Esse mundo tá doido. Ah, Maria, eu bato isso, é bom demais, moça, que tu é doido. Vem, bora, vai. Esse mundo tá doido, isso não é normal. As novinhas vêm com o Pix, eu passando meu PayPal. Esse mundo tá doido, isso não é normal A calvinha vem com piques, eu passando meu Paypal Esse mundo tá doido, isso não é normal A calvinha vem com piques, eu passando meu Paypal E ela veio oriçada, sua pegada tava diferente O curvo com o animal, sua sentada ficou na minha mente Eu não sei o que aconteceu, tu era tão inocente Agora é tapa na cara, pede sequência de pente Acho que esse calor é meuzinho na mente Acho que esse calor é meuzinho na mente Aguenta, bebê, que hoje eu tô quente Eu vucu, 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 vucu com meuzinho na mente Eu vucu, 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 vucu com meuzinho na mente Eu vucu, vucu, vucu com meuzinho na mente Eu vucu, vucu, vucu com meuzinho na mente Aguenta, bebê, que hoje eu tô quente É um vucu, 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 com melzinho na mente É de Music C10, Capim Grosso, Bahia É um vucu, 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 com melzinho na mente Esse swing tá de fazer Caiu o furico da bunda, rapaz Relaxa! Você deu foco com o rei da Caciminha, irmãos Na CNCP aqui, volume 58 Ela vem oriçada Sua pegada tava diferente Vucu, vucu, animal Sua sentada ficou na minha mente Não sei o que aconteceu Tu era tão inocente Agora é tapa na cara Pede sequência de pente Acho que esse calor é melzinho na mente Acho que esse calor é melzinho na mente Aguenta, bebê, que hoje eu tô quente É vucu, 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 com melzinho na mente É vucu, 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 com melzinho na mente É vucu, 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 com melzinho na mente Aguenta, bebê, que hoje eu tô quente É vucu, 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 com melzinho na mente É vucu, 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 com melzinho na mente É vucu, 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 com melzinho na mente Eu não aguento mais, tá doendo o que tu fez Mas se eu te der uma chance Mas se eu te der uma chance, tu faz tudo outra vez É barra, é barra, cachaça sem parar Vida de rapariga, não tem hora pra acabar Foi gaia demais Que meu limite estourou É só bebendo e sofrendo Não sei eu que faço A minha vida acabou Oh, Janaína A desgraçada que acabou com a minha vida Oh, Janaína Ed Music C10 Campinho Grosso, Bahia Oh, Janaína A desgraçada que acabou com a minha vida Oh, Janaína E eu não te quero nem mais pra rapariga Puxa o sol, puxa o febre Lá em São Paulo, eu era tenor Contrata essa banda aí, pelo amor de Deus Número pra contatar essa banda é o 779-81-17-9397, vai Eu não aguento mais, tá doendo o que tu fez Mas se eu te der uma chance, tu faz tudo outra vez É barra, é farra, cachaça sem parar Vida de rapariga não tem hora pra acabar Fui gaia demais E no limite estourou É só bebendo e sofrendo Não sei o que faço, a minha vida acabou Ô Janaína, a desgraçada que acabou com a minha vida Ô Janaína, eu não te quero nem mais pra rapariga Ô Janaína, a desgraçada que acabou com a minha vida Ô Janaína, eu não te quero nem mais pra rapariga Ô Janaína, eu não te quero nem mais pra rapariga Já puxa a extensão que eu vou mostrar como é que faz Cozinho quadrado, cocinha, bolado, cofão rebaixado, é massa demais Bonde da torrezinha vai enchendo Ed Music C10, capim grosso, Bahia Bonde da torrezinha vai enchendo o banco de trás Bonde da torrezinha vai enchendo o banco de trás Bonde da torrezinha vai enchendo o banco de trás Cozinho quadrado, cocinha, bolado, cofão rebaixado, é massa demais Bonde da torrezinha vai enchendo o banco de trás Ave Maria, Julio Beba, bota pra atorar aí Nessa corneta aí, nos médios, estoura nos médios Tu, 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 um gravão, Ave Maria, eu não sei queimar Os autos falando da boca dos outros Foi na conveniência, a parada é mais sagaz Com o farol ligado, nós sabe o que nós faz As novinhas já passam, pousando na do pai Já puxa a extensão que eu vou mostrar como é que faz Bonde da torrezinha vai enchendo o banco de trás Bonde da torrezinha vai enchendo o banco de trás Bonde da torrezinha, eu errei, mas também posso errar aqui também Também posso errar também, porra, sou o dono dessa porra Não posso cantar nem uma hora, errar, cês errar toda hora, hein Vai, vai, quer da coisa Gozinha, um quadrado, cozinha, bolado, gofão rebaixado É massa demais Bonde da torrezinha vai enchendo o banco de trás Armaria, moço Tudo embalado aí na letra aí, sabe, fica a dicção A minha leitura é pouca, sabe, mas É pipoca, boneca Bota pra atorar, Julio Beba Ela é sapeca, ela é safada Pura quarentena pra tomar leite na cara Ela não liga, porque os outros pensam Vai seu tiktok e as inimiga não aguentam Ela é sapeca, ela é safada Pura quarentena pra tomar leite na cara Ela não liga, porque os outros pensam Vai seu tiktok e as inimiga não aguentam E ela não escuta ninguém, não liga pra nada Sai pro bololo, só volta a chapada Não escuta ninguém, não liga pra nada Sai pro bololo, só volta a chapada E ela senta, senta, dá uma sentada Ai, 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 rainha da revoada E ela senta, senta, dá uma sentada Ai, 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 rainha da revoada Ai, 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 rainha da revoada Ai, 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 rainha da revoada Ai, 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 rainha da revoada Ai, 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 rainha da revoada Você é o rei da cacimbinha, rapaz Volume 230 Assim, ó Ela é sapeca, ela é safada Pura quarentena pra tomar leite na cara Ela não liga pro que os outros pensam Faz seu tiktok e as inimiga não aguentam Ela é sapeca, ela é safada Pura quarentena pra tomar leite na cara Ela não liga pro que os outros pensam Faz seu tiktok e as inimiga não aguentam E não escuta ninguém Não liga pra nada Sai pro bololo Só volta a chapada Não escuta ninguém Não liga pra nada Sai pro bololo Só volta a chapada E ela senta, senta, dá uma sentada Ai, 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 rainha da revoada Ai, 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 rainha da revoada E ela senta, senta, dá uma sentada Ai, 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 rainha da revoada Ai, 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 rainha da revoada E ela senta, senta, dá uma sentada Ai, 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 rainha da revoada Ai, 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 rainha da revoada